Vamos agora a questão número 27. O período de rotação da Terra é T grande e a distância vertical entre os olhos do segundo observador e o nível do mar é H. Então, vamos lá. Observem essas duas figuras. Na primeira, é o exato instante em que o observador vai estar deitado aqui embaixo, vou chamar de O₁, e ele vai estar enxergando o pôr do Sol. Bom, aí a Terra, vamos supor que ela esteja girando para cá, na velocidade ômega, aí o segundo observador está vendo o Sol, o pôr do Sol, e ele termina de ver o pôr do Sol quando chega nessa posição que a gente vai chamar de O₂. Percebam a tangente aqui, que é exatamente o momento em que o Sol vai desaparecer para esse cara no horizonte. A gente está desprezando aqui o efeito da atmosfera para a refração. E aí, se nós ligarmos essa reta aqui, a continuação da posição do segundo observador, isso aqui é o raio da Terra, isso aqui também é o raio da Terra, isso aqui é um ângulo que a gente vai chamar de θ. E observem que esse ângulo θ pode ser calculado como ômega vezes Δt, onde ômega é a velocidade de rotação da Terra, e ômega vale 2π sobre o período, e o período ele deu. Bom, trigonometricamente, esse triângulo aqui, O₁, O₂, ele é retângulo. Então, nós podemos calcular o cosseno de θ como seno kθ adjacente sobre a hipotenusa. Ele quer o valor do raio, então vamos multiplicar cruzado aqui. Vai ficar R igual a R cosseno de θ mais H cosseno de θ. Passo R para o outro lado e boto em evidência. cosseno de θ. Passa dividindo agora. H que multiplica cosseno de θ sobre o menos cosseno de θ. Olhando para as opções, o que ele deve ter feito foi dividir todo mundo por cosseno de θ. E aí nós vamos ficar com R igual a H vezes cosseno de θ sobre cosseno de θ é 1. 1 sobre cosseno de θ é secante menos 1. E aí como θ é ômega Δt e o ômega é 2π sobre o período, nós vamos ficar que o raio é H vezes 1 sobre secante de 2π sobre o período vezes Δt menos 1. E isso nós encontramos na letra B.